Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como desativar o modo de economia de energia na sua TV AOC Roku facilmente, pessoal. Então, primeiramente, na tela inicial, nós vamos entrar aqui em configurações, então você vai apertar com o botão OK. Apertou com o botão OK, você vai descendo a tela aqui até a opção sistema e clica novamente com OK. E aqui, pessoal, nós vamos vir na opção energia e vamos clicar novamente. Aí aqui, pessoal, tem todas essas opções. Nós vamos vir nesta opção aqui, economia de energia automática. Então, você quer desativar ela. Então, o que ela diz aqui? Os dois estão selecionados, que é reduzir a energia após 15 minutos. E depois de 4 horas de inatividade, ele também desliga a TV. Então, é só você vir aqui, vem para o lado, aperta com o botão OK, tira a seleção e também aqui tira a seleção. E beleza, pessoal, agora ela não está mais com o modo economia de energia automática. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.